Pensa de que melhor exercício é do nacional esta época, em casa. Boa noite. Nós sentimos que a equipa fez, na realidade, uma primeira parte quase perfeita, nomeadamente porque fomos concebindo dentro daquilo que era a organização que a equipa tinha que ter, fundamentalmente na dimensão estratégica, naquilo que preparámos para o jogo e, nesse sentido, penso que os jogadores acabaram por fazer aquilo que tinha que ser feito, fundamentalmente fechar espaços interiores na ligação, na construção da equipa do Benfica, que são normalmente muito fortes e também muito em função daquilo que é o posicionamento agressivo por parte do lateral direito da equipa adversária, o posicionamento do Iki, que de alguma forma acabou por surtir efeito, no sentido de, nos momentos em que tínhamos espaço para transitar e com a velocidade que ele tinha, fomos conseguindo criar uma série de ocasiões, entre as quais deram um gol e daí uma assistência e um gol do Iki. No entanto, para que um jogador muitas vezes se destaque, toda a equipa tem que saber aquilo que está a fazer dentro de campo e, nesse sentido, penso que a primeira parte acabou por ser, na realidade, provavelmente um dos melhores 45 minutos que fizemos. Na segunda, sabíamos que o Benfica iria entrar forte, mas também queríamos dar uma forma a arrumar de vez com o jogo e penso que acabámos na mesma atuada, por criar ali algumas situações em que se tivéssemos definido melhor, poderíamos ter ampliado a vantagem. E depois há momentos em que temos que também saber sofrer, limitando o jogo interior da equipa adversária por fora, depois, por muitas situações de cruzamento que tenham tido, penso que fomos conseguindo suster o canal ofensivo que o adversário pôs na segunda parte e penso que a vitória acaba por ser justa, um prémio também para aquilo que tem sido o trabalho destes jogadores e estamos felizes por isso. Isto é sinal, então, definitivamente, do ritmo que foi feito? Sim, nós, treinadores, procuramos que a equipa mantenha alguma consistência, sabemos que agora o que importa é já o próximo jogo porque tudo aquilo que temos vindo a fazer e o que fica para trás, fica para trás. E nós, é óbvio, as vitórias trazem sempre confiança, mas temos que estar sempre em alerta, sempre a desconfiar, porque o futebol, nós sabemos, perdemos um jogo e, aparentemente, parece que tudo fica posto em causa. Nós temos que nos manter sempre conscientes daquilo que estamos a fazer, desde o início, acreditamos muito naquilo que é o nosso processo, naquilo que são as nossas ideias e naquilo que é o trabalho que a equipa tem feito. Acreditamos muito, fundamentalmente, por aquilo que vemos diariamente na relação que os próprios jogadores têm uns com os outros, na relação que têm com a própria profissão, porque têm sido muito dignos e, quando assim é, sabemos que estamos mais perto de vencer. Mas temos que estar sempre em alerta, porque as dificuldades e os adversários, à medida que os jogos vão acontecendo, vão também começando a estar mais vivos e mais espertos, digamos assim, para nos tentar vencer. E, portanto, vamos procurar, com humildade, tentar manter aqui a atuada e pensando apenas e só no jogo seguinte. Esta equipa precisa de reforços para sonhar mais alto? Não, esta equipa, esta equipa, penso que, fundamentalmente, precisa de tempo, precisa de humildade para se manter consciente daquilo que ao trabalho e às ideias diz respeito. Se continuarmos a ter este comportamento, penso que estaremos sempre mais perto de vencer os jogos, sabendo que não iremos vencer todos, mas vamos lutar para o fazer. Esse foi, praticamente, o lema desde o início, desde que entrei aqui e penso que é dessa forma que temos de procurar honrar, jogo em jogo, a camisola que embargámos e é dessa forma que eu quero que os jogadores entrem, focados, com humildade e a saber sempre, cada jogo será uma história diferente, com dificuldades diferentes, mas sempre à procura de vencer e é necessário, queremos já olhar para o próximo jogo. Mas, por bom, te espero que te reforres. É sim, eu, com relação a essa questão, quando o mercado hoje em dia está aberto, há sempre a possibilidade dos jogadores poderem sair e dos jogadores poderem entrar, mas, se me perguntas, estou feliz e satisfeito e muito feliz com este grupo. sem dúvida alguma, portanto, se eventualmente houver alguma saída, eventualmente pode haver alguma entrada, mas, focados nestes rapazes que aqui estão, fundamentalmente, acho que isso é o mais importante, porque são 22, 23 jogadores que estão, podendo entrar mais um, passam a ser 23 ou 24, podendo ser outro, passam a ser 22, 23, não me interessa. O que é importante é quem está neste momento e o que vem daqui para a frente, pode segurar.